Este é o mandato de prisão de Clemilton Araújo de Sousa Lima. Ele está condenado a um ano, um mês e 15 dias de prisão e mais uma multa de 13 dias. Clemilton é fugitivo da major César. O detalhe, ele preso, recebeu o induto e não mais retornou para a prisão. Portanto, também é considerado fugitivo. Ele está preso exatamente aqui na delegacia do 7º Distrito Policial, Parque Alvorada, onde o delegado Jorginho é o titular. O delegado, ele fugiu mesmo da prisão. Rapaz, pelo que foi expedido aí, ele é fugitivo e anda praticando furto e roubo na região, que não trabalha. Vive às custas de quem? Deus já está com orçamento tão alto para estar sustentando o povo. Não, mas eu tinha saído de Alvará já da cadeia, moço. Aí eu não compareço ao juiz e o juiz manda prender mesmo. Não, nada declara mais não, senhor. Tem mais declarado, né? Não quer ser reconhecido porque vai aparecer várias vítimas. Porque quem sabe a notícia dele, ele assaltando, furtando, fazendo assalto. Aí daí a irmã fica aconselhando, que também deve estar envolvida. Para convidado na casa de bandido, basta o juiz me dar o convite. E outra coisa que eu não preciso ser convidado para ir, é para ver logo. Tá aí o homem que está preso, é um rapaz novo. Tá aí a mãe e a esposa, é? A irmã dele. A irmã. Mas vai voltar para a casa de custódia. Tá aqui o papel. A prisão de Clemilton Araújo de Sousa Lima. Está na lente, filho. Então tá na tela da TV Antena. Dez! Dez!